Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, eu sou o Rafael e hoje vamos estar chegando a mais um vídeo de informações sobre o MyClub do PES 2020, né? A Konami divulgou algumas informações lá no Twitter dela, eu vou trazer essas informações já já aqui pra vocês, mas antes eu peço desejar, quem puder deixar aquele like aí pra fortalecer, quem também não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Então bora lá para as novidades, que não são aquelas novidades aí que a gente espera, mas a Konami divulgou aí alguma coisa lá no Twitter dela. O primeiro aí é dos jogadores em destaque, agora teremos os jogadores em destaque aí das seleções, então aquele jogador aí que se destacar por sua seleção tem chance aí de vir como destaque. Esses jogadores aí chegarão com um designer próprio e exclusivo e também o designer do card vai passar aí por uma atualização. Outra informação aí é novas apresentações de estatísticas, então teremos aí um novo layout aí sobre as apresentações dessas estatísticas, com certeza aí vai ser bem bacana. Também teremos aí um novo recurso de seleção de uniformes, com opções exclusivas para o terceiro e o quarto uniforme, essa informação aí ficou um pouco vaga, né? Vamos aguardar aí por mais informações. Outra novidade aí é novas lendas, né? Já foi anunciado que teremos novas lendas aí no MyClub, inclusive lendas que já passaram por PES anteriores e estarão voltando aí no PES 2020. E também aí o modo Match Day vai estar no MyClub, com eventos semanais. Esses eventos aí que terão um novo dia, né? Passando de quinta para segunda-feira. Então é isso aí, galera. Essas foram as novidades. Vou deixar aí vocês com o trailer do Ronaldinho Gaúcho, né? Que ele fez aí apresentando um uniforme exclusivo aí para quem adquirir a versão Legend do PES 2020. Já já vou soltar esse trailer aí pra vocês. Mas antes, peço de desejar mais uma vez, quem puder deixar aquele like pra fortalecer. Se não for inscrito, se inscreva no canal e também ative as notificações. Beleza? Ficando por aqui, fiquem aí com o trailer e até a próxima. Fui! E aí, galera? Quero mostrar pra vocês essa camisa muito especial. É uma colaboração entre o Barcelona, a Nike, a Deser e o Fútbol PES. Esse uniforme estará disponível com exclusividade na edição Leite do PES 2020. E um fiquem de fora que reserve já a edição Leite. Empurva o PES 2020. Garanta o seu e jogue comigo. Play is the lead. E um fiquem de fora que reserve já a edição Leite do PES 2020. E um fiquem de fora que reserve já a edição Leite do PES 2020. E um fiquem de fora que reserve já a edição Leite do PES 2020. E um fiquem de fora que reserve já a edição Leite do PES 2020. E um fiquem de fora que reserve já a edição Leite do PES 2020. E um fiquem de fora que reserve já a edição Leite do PES 2020. E um fiquem de fora que reserve já a edição Leite do PES 2020. E um fiquem de fora que reserve já a edição Leite do PES 2020. Obrigado.